Lewis Hamilton é apta campeão. Falando assim, se tem impressão que o grande prêmio da Turquia foi apenas o fechamento de um título que era só uma questão de tempo. Não foi bem assim. Pelo contrário, foi uma corrida épica em que Hamilton teve de usar todas as qualidades para vencer. Sim, ele venceu, como já tinha vencido 93 vezes antes. Mas venceu como campeão, como um piloto que é sete vezes campeão. Várias vezes Hamilton teve nas mãos o melhor carro, mas não foi isso que se viu dessa vez. Como já tinha acontecido em Portugal, ele teve de superar o início de corrida dificílimo, com os pneus e os freios trabalhando abaixo da temperatura ideal. Mesmo assim, ele perseverou, manteve a cabeça mesmo depois de cair de terceiro na primeira curva para sexto ainda na primeira volta. Foi ultrapassado por Sebastian Vettel, por Alex Albon, por Daniel Ricciardo, mas manteve a concentração porque sabia que aquilo ia mudar. Em todos os momentos, ele teve consciência do que estava fazendo, do que estava acontecendo ao redor, atrás e à frente dele. Na oitava volta, trocou os pneus de chuva pelos intermediários e voltou em oitavo. Sabia que naquele momento, seu carro não permitia mais do que isso. Esperou a hora certa e na volta 37 assumiu a ponta em definitivo, depois da liderança inicial de Lance Stroll e Sérgio Pérez se desfazer volta a volta. Sim, dá para dizer que foi uma vitória da experiência, mas essa é apenas uma parte da verdade. Não foram poucos os momentos em que o carro quase escapou do controle. O mais certo é dizer que foi sim, uma vitória de quem sabe o que fazer a cada momento, uma atuação de campeão. Tinha de ser assim, uma corrida que exigisse o máximo dele. A festa se completou com o pódio, que foi também a redenção de dois outros pilotos que não têm recebido o tratamento que lhes é devido. Em segundo, Sérgio Pérez, que vai perder o lugar na Racing Point no ano que vem. Em terceiro, Sebastian Vettel, que vive um divórcio quase litigioso com a Ferrari. Foi uma corrida que se viu do melhor e do pior da Fórmula 1. Se Hamilton, Pérez e Vettel se ergueram um patamar mais alto, Valtteri Bottas e Max Verstappen despencaram ladeira abaixo. Envolvido em uma luta de meio de pelotão, a que não está acostumado, Bottas rodou na primeira curva para evitar uma batida com Esteban Ocon, que havia levado um toque do companheiro de equipe Daniel Ricciardo. Quando chegou na curva 9, ainda na primeira volta, levou um toque que desalinhou a suspensão dianteira. Daí para frente, Bottas rodou mais cinco vezes e recebeu a bandeirada em um 14º lugar anônimo. Só foi visto quando rodava e quando foi cumprimentar o companheiro Hamilton pela vitória e pelo título. Para Verstappen, os problemas começaram na largada, quando a regulagem super agressiva da embreagem de seu Red Bull quase fez com que o motor morresse, um problema que também atrapalhou o companheiro Alex Albon. Verstappen ainda conseguiu se recuperar e liderou a corrida na 11ª volta. Chegou a dar a impressão de que poderia até ganhar. Mas quando passou para os pneus intermediários, o carro ficou muito nervoso e ele pareceu perder o autocontrole. O que desmalda a atuação desses dois é que mesmo nessas condições, tanto Bottas quanto Verstappen conseguiram andar muito rápido. Tanto que na volta de número 53, Verstappen fez a melhor volta da corrida. Quatro voltas mais tarde, foi a vez de Bottas. Eles acabaram superados no último momento por Lando Norris, mas ainda assim ficaram com a segunda e a terceira a voltas mais rápidas. Prefeito de comparação, Hamilton fez a 6ª melhor volta na 56ª passagem. Vettel fez a 8ª na 53ª e Pérez fez a 12ª na volta 50ª. Sim, foi uma corrida em que valeu mais a experiência, a capacidade de avaliar situações e tirar o melhor partido delas. Sim, foi uma corrida em que valeu mais a experiência, a capacidade de avaliar situações e tirar o melhor partido delas. Uma corrida para quem tem mais qualidade do que apenas ser veloz. Como mostraram Pérez e Vettel ao passar em Leclerc nas últimas curvas. Foi uma lição de dois pilotos maduros para um jovem muito promissor, mas que ainda não está pronto para esse tipo de corrida. Leclerc tinha largado em 12º. Pérez, que tinha largado em 11º, fechou a volta inicial em 3º. Leclerc foi apenas o 14º. A recuperação dele foi brilhante. Progrediu tanto que, na última volta, chegou a tomar o segundo lugar de Pérez no começo da reta oposta. Mas no fim dessa reta, ele errou quando foi atacado pelo mexicano na freada das três curvas que copiam o S do Senna, daqui de Interlagos. Para defender a posição, Leclerc se colocou no meio da pista. O plano era impedir que Pérez mergulhasse por dentro. Só que naquele trecho era onde a pista estava mais molhada. Enquanto Pérez freava no seco, pelo lado de fora, o carro de Leclerc escorregou e abriu espaço para Pérez e Vettel passarem e tirá-lo do pódio. Cavalheiresco, Fettel afirmou após a corrida, que ele, Leclerc, é mais promissor até do que Verstappen. Em nenhum momento falou nem deu a entender que Leclerc tinha aprendido uma lição. Lições, aliás, não faltaram nesse fim de semana. Pena que elas serão despediçadas mais uma vez. A principal delas é que, como se viu em Mugello, Nürburgring, Ímola, Portimão e agora em Istambul, boas pistas geram boas corridas. Também exemplo do que se viu em Portimão e já tinha acontecido em Hockenheim no ano passado, a falta de aderência melhora o espetáculo. Já está na hora de se corrigir essa falha. Mas o que está claro é que a Fórmula 1 de hoje é prejudicada pelo excesso de pressão aerodinâmica. As dúzias de asas e aletas, a eficiência dos difusores e dos assoalhos produzem tanta aderência que a habilidade dos pilotos se tornou quase irrelevante. O que se viu em todo esse fim de semana na ótima pista de Istambul faz com que as opiniões sobre cada piloto sejam revistas. Quem era observado como futuro campeão mundial hoje já não parece tão forte. Quem guia carros de segunda linha e por isso é subestimado foi visto no pódio. Seria importante considerar que espetáculos de alta qualidade, como os que a Fórmula 1 apresentou em algumas pistas neste ano, falem muito mais do que as taxas que a Liberty cobra para correr em pistas sem graça. Infelizmente, esses bons circuitos vão continuar fora do calendário de 2021. Isso significa que teremos corridas sem emoção e também que a Fórmula 1 está trocando o enorme potencial de público que tem pela verba que cobra dos organizadores para correr seja lá em que pista for. Uma pena, a Fórmula 1 mostrou neste domingo, lá em Istambul, que pode ser bem melhor do que tem sido. Ainda restam três corridas para o fim do campeonato. O primeiro lugar já é de Hamilton. Ele tem 307 pontos. Bottas é o segundo com 197 e ainda pode ser alcançado por Verstappen, que está 27 pontos atrás dele. Mas como ainda tem 78 em jogo, o vice-campeonato ainda não está definido. A luta boa é pelo quarto lugar. Pérez está com 100 pontos, Leclerc com 97 e Daniel Ricciardo com 96. Do sétimo ao décimo primeiro também ainda pode haver mudanças. Santos tem 75, Norris tem 74 e Alba o 70. Já no Mundial de Construtores, a Mercedes tem mais do que o dobro de pontos da segunda colocada, que é a Red Bull, que está quase garantida como vice-campeã. Mas a luta pelo terceiro lugar é que está pegando fogo. A Racing Point está com 154 pontos, a McLaren com 149, a Renault com 136 e a Ferrari se aproximou e está com 130 pontos. É bom lembrar que uma equipe pode chegar a 44 pontos em cada corrida. 25 da vitória, 18 do segundo lugar e mais um ponto pela volta mais rápida. Sim, os dois carros de cada equipe contam pontos. Isso tudo começa a ser decidido daqui a duas semanas no Bahrein, mas só deve terminar daqui a três etapas lá em Abu Dhabi. Eu fico por aqui e aproveito para convidar todos vocês para a live que eu e o Cassi Polite fazemos todas as segundas-feiras às oito e meia da noite. É a hora de ver quem ganhou e quem perdeu no Bolão do Lito. Até lá e um grande abraço. E aí